No toca-fita do meu carro E procuro lhe esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro lhe esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no portaluva Um lencinho que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu No toca-fita do meu carro Uma canção me faz Uma canção me faz lembrar E num cantinho bem Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais E num cantinho bem bordado Foste pra mim Meu melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho o meu pobre coração Por tua causa eu vivo sozinho a sofrer Foi um alguém que eu dediquei a minha vida Me entreguei de corpo, alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizesse traição Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizesse traição Quando passares por mim Fija que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim Fija que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Foste pra mim meu melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho o meu pobre coração Por tua causa eu vivo sozinho a sofrer Foi um alguém que eu dediquei a minha vida Me entreguei de corpo, alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizesse traição Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizesse traição Quando passares por mim Quando passares por mim Fija que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim Fija que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Em toda vida eu amei você mulher Nossos prazeres acontecem no mesmo instante Algumas brigas que repetem entre nós Não nos afetam São coisas irrelevantes A nossa casa não divide pra nós dois Somos apenas um cardápio de amor Nossos acertos de romances tão perfeitos Cansamos juntos um transplante de suor Deita comigo mas não durma por favor Quero lhe dar o maior amor do mundo Felicidade é a peça principal De onde nasce o carinho mais profundo Aquela cama que eu lhe dei de presente Jamais consente um outro corpo repousar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Deita comigo mas não durma por favor Quero lhe dar o maior amor do mundo Felicidade é a peça principal De onde nasce o carinho mais profundo Aquela cama que eu lhe dei de presente Jamais consente um outro corpo repousar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Vamos lá pra ver que o pagode vai ser bom Todo mundo no casamento da Maria Tem um sanfoneiro o melhor da redondeza Pra tocar mais que beleza vai amanhecer um dia No som do zabumba eu castigo a morena Vamos lá pra ver que o pagode vai ser bom Todo mundo no casamento da Maria Tem um sanfoneiro o melhor da redondeza Pra tocar mais que beleza vai amanhecer um dia No som do zabumba eu castigo a morena Vai ser de fazer pena vai ser de fazer dó A poeira levanta, apaga o cambieiro Então eu sinto o cheiro, o cheiro do suor Das morenas suadeiras que vão lá pro forró Das morenas suadeiras que vão lá pro forró Vamos lá pra ver que o pagode vai ser bom Todo mundo no casamento da Maria Tem um sanfoneiro o melhor da redondeza Pra tocar mais que beleza vai amanhecer um dia Vamos lá pra ver que o pagode vai ser bom Todo mundo no casamento da Maria Tem um sanfoneiro o melhor da redondeza Tem um sanfoneiro o melhor da redondeza Pra tocar mais que beleza vai amanhecer um dia No som do zabumba eu castigo a morena Vai ser de fazer pena vai ser de fazer dó A poeira levanta, apaga o cambieiro Então eu sinto o cheiro, o cheiro do suor Das morenas suadeiras que vão lá pro forró Das morenas suadeiras que vão lá pro forró Ela é difícil de amar Minha razão pra chorar Meu sofrimento Ela é um pavo de mel Meu pedacinho de céu Meu pensamento Paixão que nunca vivi Amor que nunca esqueci E não morreu Ela chegou como vindo No final da noite Marcou minha vida Me pegou de açude Deixou no meu corpo As marcas do amor Ela foi meu sonho lindo Foi especial Foi minha fantasia De um caso real Foi na minha vida E o vento E o vento levou E hoje quem chora sou eu Quem a deseja sou eu Quem a deseja sou eu Quem passa as noites acordado Sem som Sem som sou eu A viverita sou eu Barco perdido Barco perdido sou eu Um homem que te deu a vida Sou eu Ela é Ela é difícil de amar Ela é difícil de amar Paixão que nunca vivi Paixão que nunca vivi Amor que nunca esqueci E não morreu E não morreu Ela chegou como fez No final da noite Marcou minha vida Me deixou Meu sonho Deixou no meu corpo A barca do amor Ela foi meu sonho lindo Foi especial Foi minha fantasia De um caso real Foi na minha vida E o vento levou E hoje quem chora sou eu Quem a deseja sou eu Quem a deseja sou eu Quem passa as noites acordado Sem som sou eu A viverita sou eu Barco perdido sou eu O homem que te deu a vida Sou eu É o supermusical Signos Anjinho e seus teclados De afogados na engazeira Para todo o Brasil Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não tenho condição Para continuar Onde eu andei Você andou Onde jurei Você jurou Onde chorei Você chorou Minha proposta Você aceitou Amei demais Você abusou A minha vida Você maltratou Tudo o que fiz Você roubou O que eu era Não sei quem sou Vá pra mim Vá pra mim Vá pra mim Vá pra mim Com seu amor O que eu sabri Você não me amou Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Chega de chorar Você maltratou Tudo o que fiz Você se roubou O que eu era Não sei quem sou Vá pro inferno Com seu amor Só eu amei Só eu amei Você não me amou A mão se faz com quem se ama Não é apenas ir pra cama Nem transar ou emoção A mão se faz sem preconceito Não é apenas dar um jeito De quebrar a solidão Fazer amor é sentir Mais que prazer Fazer amor é saber Como fazer este amor Eterno prazer Uh, 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 uh Não é apenas um momento que é tão fácil de esquecer Amor se faz pra ser eterno Não é apenas um inferno que se não chove não se vê Fazer amor é sentir Mais que prazer Fazer amor é saber Como fazer este amor é eterno prazer Lá, 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 lá Lá, 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 lá É o musical Signos, Anjinho e seus teclados Hoje eu decidi, estou de volta Cara de pau, bato na porta Peço por Deus, deixa eu entrar Abro o coração mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor, deixa eu entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o manino na sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão agir assim Fui durando e complicado Fiz tudo errado E agora eu vim aqui bater E agora eu vim aqui bater Na sua porta Por Deus eu juro eu quero ter Você de volta E agora eu vim aqui NBA E agora eu vim aqui bater Me dê uma chance Eu quero te provar que sou melhor que antes Hoje eu decidi, estou de volta Cara de pau, batom na porta Peço por Deus, deixe eu entrar Abro o coração mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor, deixe eu entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão agir assim Fui durando e complicado Fiz tudo errado E agora eu vim aqui bater na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter você de volta E agora eu vim aqui bater na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter você de volta E agora eu vim, eu te pedi Me dê uma chance Eu quero te provar que sou melhor que antes Você só viveu pra mim Sem razão Sem razão agir assim E agora eu vim aqui Eu vou ter que ir aqui da sua porta Me dê uma chance Por Deus eu juro Mais uma vez, eu pego o meu teclado Para fazer uma seleção dedicada aos meus amigos Com esse cantar que é cantado com tanta paz e com tanto amor Espero que vocês gostem, pois eu adoro cantar para vocês Outra vez, ela buscou o meu abraço Encontrou em meus braços força pra sobreviver Outra vez, eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer Ela estava tão careta e de carinho Foi chegando de mansinho e me abriu seu coração Ela estava tão feliz e magoada Feito fera machucada, esquecida da prisão Ela estava deprimida e arrasada Andorinha machucada, procurando salvação Dei a ela, minha vida Fui afeto, fui saída E ela fez isso comigo Foi embora sem abrir Me deixando sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a Andorinha E você deixou sozinha Procurando salvação E você deixou sozinha E você deixou sozinha Outra vez, ela buscou o meu abraço Encontrou em meus braços forças pra sobreviver Outra vez, eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho E me abriu seu coração Ela estava tão feliz e magoada Feito fera machucada, esquecida da prisão Ela estava tão feliz e arrasada Andorinha machucada, procurando salvação Dei a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a andorinha E você deixou sozinha Procurando salvação Dei a ela minha vida Fui afeto, fui afeto Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Fui amante, fui amante, fui amante, fui amante Fui amante, fui amante, fui amante É o Super Musical Signos Toninho, Anjinho e seus teclados Da cidade de Afogados, Legazeira, Pernambuco Contados pelo telefone 838-1399 Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais A como eu quero mais A como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o vício e a vida Ficasse parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero mais A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o vício e a vida Ficasse parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijos A como eu quero mais Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Olhos nos olhos Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o clipe e a vida Ficasse parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Numa viagem debaixo dos nossos lençóis